Olá pessoal do canal Maravilhas do Nordeste sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje estamos aqui em Garanhuns cidade das flores, Garanhuns que está localizado no Agreste de Pernambuco sejam todos bem-vindos convido a todos que nos assistam hoje vamos dar um giro por algumas ruas aqui de Garanhuns vai deixando seu like compartilhe com os amigos e familiares pessoal a gente estamos aqui na rua Dom José estamos próximo aqui ao centro de Garanhuns vou mostrar para vocês algumas ruas pessoal nos acompanhe deixe seu like compartilhe com os amigos e familiares indica um amigo e muito obrigado gente sejam todos bem-vindos vamos lá mandando um abraço para meu grande amigo José Roberto Caetano Beto meu patrão aí em São Paulo um abraço para vocês família Beto para Evanildo Marques Farias um abraço Evanildo toda a família pessoal estamos aqui na rua Dom José pessoal é isso aí dá um like mandando um abraço também para Alcemi e família em São Paulo um abraço a Semir e Dolei família também em São Paulo um abraço a Dolei Robson e Robson e Robson e família em São Paulo um abraço gente muito obrigado Deus abençoe a vocês todos vamos lá pessoal essa aqui é a rua Dom José você que já visitou Garanhuns há alguns anos atrás está vendo hoje atualmente como é que está Garanhuns aí ó várias lojas aqui já as ruas né o centro comercial aqui daqui a pouco estamos chegando na Avenida Santo Antônio vem aí saindo e aí saindo aí vamos vamos aqui pra vocês deitinho pessoal a gente estamos chegando já próximo aqui Avenida Santo Antônio chegando aqui no famoso sinal aqui que esse sinal aqui não tem gente Greek só o sinal de risas calçadas estamos chegando aqui hoje o clima de grande está frio chuvoso chuvinha fina nós estamos no período do inverno olha gente aqui já estamos na vila de santo antônio na frente é onde era a loja muito conhecida aqui na região por todos é o pérola magazine hoje não tem mais esse aqui é o centro de galinhões está conhecendo hoje atualmente como está na galinhões pessoal olha gente quem está aqui em galinhões aqui comigo olá pessoal tudo bem com vocês bom dia para todo mundo valeu gente acompanha aí deixe seu like e compartilhe com os amigos estamos aqui em galinhões olá pessoal aqui na avenida santo antônio aqui no centro tem esses tapumes que chama eles estão fazendo a reforma na praça ao longo da avenida santo antônio estão fazendo a reforma na praça pessoal quando estiver tudo prontinho eu venho aqui e mostro para vocês também tá certo e lá na frente lá no fundo está a matriz de santo antônio vou até lá para mostrar pra vocês tá certo vai deixando o like compartilhar com os amigos e familiares você que é novo no canal está chegando agora se inscreva ative o sininho das notificações aqui é galinhões suíça pernambucana cidade das flores e já mandando um abraço para todos nossos inscritos do canal sintam-se todos abraçados pessoal hoje o clima em galinhas está maravilhoso é um clima frio chuvoso é isso aí hoje é 20 de maio de dois mil e três um abraço para o nosso amigo marcos marcos aqui de galinhões um abraço marcos marcos carvalho aí são paulo nosso amigo luiz almeida e patrão juntos olha a gente logo aqui a nossa esquerda a prefeitura municipal de galinhões para quem não conhece né vai estar conhecendo a partir de agora vamos mostrar aqui no cartaz aqui como vai ser como vai ficar né a praça olha aí pessoal quando estiver tudo prontinho eu vou filmar para vocês mostrar também isso aqui é a prefeitura Palácio Celso Valvão em galinhões pernambuco aí gente essa é a matriz de Santo Antônio aqui no centro de galinhões pernambuco olha aí a linda igreja a igreja de Santo Antônio se você não conhecia está conhecendo agora através do canal maravilhos do nordeste galinhões pernambuco 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 lamentar music concentrating galinhões pernambuco no indivíduo vão lá pessoal varejando o like compartilhe se é novo pro canal se inscreva ativa sininho das notificações e sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos vamos lá pessoal vamos retornar, vamos até um pouco ali na frente da avenida mostrar um pouco daqui das lojas, do comércio é isso aí você dando um giro junto comigo aqui em Garanhense, Pernambuco olha aí meu amigo Beto, Evanildo aí em São Paulo, olha aí como é que está o clima aqui em Garanhense, Pernambuco está começando a esfriar também, viu um abraço meus amigos que Deus abençoe a vocês todos olha aí galera, Garanhense, Pernambuco hoje sábado 20 de maio de 2023 deixando logo pessoal, compartilhar com os amigos e familiares estamos aqui no centro de Garanhense, a vila é de Santo Antônio olha aí pessoal, essas aqui são as mais antigas bancas, como se diz, bancas de revista aqui em Garanhense eu mesmo quando era pequeno, vim aqui para Garanhense, pequeno assim, quando eu era mais novo vim aqui para Garanhense para comprar gibi aqui nessas bancas pessoal que mora em outras cidades, outros estados brasileiros aí, que já moraram aqui em Garanhense, já passaram essas aqui são as tradicionais bancas de revistas aqui em Garanhense pessoal e aqui lá na frente, é onde era né, a loja Perla, Perla Magazine, Perla Magazine, que hoje não é mais olha aí gente, aqui é o conhecido Pop Shopping em Garanhense, que fica próximo ao box, o mercado público de Garanhense esse é conhecido como Pop Shopping, são várias boxes com roupas, variedades eletrônicas e tudo mais olha aí ó, no momento aqui está interditado né, ali tem uma faixa interditada, tem alguns carros esses carros aqui são do pessoal que trabalha aqui nesses boxes, é isso aí, estamos aqui no Pop Shopping Garanhense o pessoal está chegando agora, deixa aí o like e compartilha com os amigos e familiares olha aí gente, começa a garoar agora em Garanhense, a chuvinha está chegando olha aí gente, estamos aqui no espaço Colunata né, aqui é conhecido como Colunata fica de frente aqui a Ferreira Costa olha aí pessoal fica de frente a Ferreira Costa, estamos aqui em frente a Ferreira Costa, Garanhense, Pernambuco aqui dá para você uma imagem ampla aqui da Avenida Santo Antônio, o Centro Comercial de Garanhuns né logo ali abaixo vocês estão vendo os pitapuns né, estão fazendo a reforma da praça, ao longo da toda a praça da Avenida aqui né, Santo Antônio estou fazendo a reforma quando estiver tudo prontinho, eu vim aqui mostrar para vocês também você que é novo no canal, está chegando agora, se inscreva, ative o sininho nas notificações seja bem-vindo ao canal pessoal você que está assistindo ainda não deixa o like, senta o dedo no like aí pessoal compartilhe com os amigos vamos e aí é isso aí pessoal diretamente aqui de Garanhuns, Pernambuco Suíça Pernambucana Cidade das Flores vamos ficando por aqui agradecendo a todos que assistiu até aqui o vídeo, muito obrigado gente Deus abençoe a todos abraço a nossos inscritos aí do canal Beto, Evanildo e todos os amigos aí de São Paulo um abraço para todos até o próximo vídeo, se Deus quiser lembrando pessoal que amanhã, domingo dia 21 estamos lá em Brejão, viu estamos na Feira Livre de Brejão se Deus quiser vamos mostrar nosso programa de domingo lá a feirinha de Brejão a Feira Livre então pessoal até amanhã, se Deus quiser um abraço para todos fiquem todos com Deus e aí